Santo Antônio de Pado, ele não podia ser esquecido, né? Uma vez que nós já falamos, já mencionamos aqui Santo Antônio de Pado nesse nosso programa, Caminhando com os Santos, para aqueles que não estão habituados, estão começando a nos acompanhar, eu sou o padre D'Artagnan dos Arautos do Evangelho e sempre gravo uma história, né? Não é exatamente o santo do dia, mas é um santo para aquele dia, um fato, uma mensagem para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida. No dia de hoje eu vou tratar de Santo Antônio de Pado, já tratei sobre ele, para aqueles que estão começando a participar dos vídeos, não pegaram, peguem a sequência aí, na sequência de vídeos que nós temos na TV Arautos, tem aí vários vídeos gravados já para trás, que nós estamos publicando praticamente diariamente, então busque aí os outros santos, tem São Francisco Xavier, tem São João Bosco, já foi o primeiro programa que eu fiz, São João Bosco, Santa Catarina de Siena, as Tentações Impuras, nós temos uma história de Natal muito bonita, São Geraldo Magela, e assim vai, temos muitos santos para trás, São Tomás de Aquino, São Afonso Rodrigues, foram alguns. Em concreto, em concreto, Santo Antônio de Pado, é um fato bonito que eu vou contar, ele, português, vivia na Itália, não vou entrar na discussão da questão de português ou de italiano, que já foi isso aí, já comentamos no outro programa, mas Santo Antônio de Pado, ele foi para uma cidade chamada Rimini, Rimini, eu já comentei essa cidade, creio que, no último programa, a cidade de Rimini, tinha muitos hereges, né, as pessoas que não pregavam a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, um herege é isso, né, aquele que não prega a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, que inventa coisa, inventa doutrina, ou tenta mudar a doutrina da igreja, então ele cai em heresia, porque ele se desvia da tradição da igreja, aquilo que a igreja sempre ensinou. Então ele foi lá e teve que enfrentar os hereges, um pessoal duro, assim, sabe, obstinado, cabeça duro, orgulhoso, porque o herege, quando ele abraça o erro, o erro para ele, o erro dele vale tudo, né, então ele tem que defender com exidentes, porque ele sabe que o erro dele é como um castelo de cartas, que a gente assopra e ele cai, então ele tem que defender com força, ele tem que, para defender com força, ele protege bem, para que o vento não chegue no castelo, porque ele sabe que quando chega o vento, não precisa nem ser vento forte, né, cai. Mas se vem o vento da boa doutrina, na verdade, a ventania da boa doutrina que a igreja sempre difundiu, ao longo dos séculos, qualquer heresia tomba, cai por terra. Os hereges beijam o chão diante daqueles que mostram a verdade. Mas, enfim, Santo Antônio de Padua, que foi chamado Martelo dos Hereges, por isso que estou falando da heresia hoje, porque ele é forte, Martelo dos Hereges, né. Santo Antônio, ele passou por umas dificuldades com os hereges lá em Rimini, e então... Sabe o que aconteceu? Eu vou contar, só que só depois que nós cantemos o nosso Gregoriano para a Nossa Senhora, que estamos nos alongando aqui na introdução, e nunca vou deixar de cantar para a Nossa Senhora, já que me pediram, né, que eu cantasse, quem canta reza duas vezes, vamos ao nosso Gregoriano, e não perca o que aconteceu em Rimini, com Santo Antônio de Padua. Ave Virgo Gloriosa, na cidade de Rimini, na Itália, nunca tive oportunidade de visitar, tive desejo, passei perto, sabe, vi as placas ali, coisa da vida, às vezes a gente não faz aquilo na hora, passei algumas vezes por lá, quando eu ia lá para a Casa dos Arautos, lá no norte da Itália, saí de Roma, ia para o norte da Itália, é perto de Veneza, né, depende do caminho que nós fazíamos, às vezes nós passávamos, tinha as placas. Rimini, cheguei a ver algumas vezes, por alguns desvios que fizemos, não sei exatamente que estrada, mas eu vi algumas vezes a placa, e lembrei dos fatos, que vontade de passar em Rimini, quem sabe Deus dá essa graça de um dia voltar lá. De qualquer maneira, se não tiver graça de conhecer Rimini, eu tive a graça de conhecer Santo Antônio, que vale mais do que Rimini, perdão, para aqueles que moram em Rimini, não sei se somos exatamente como se diz, os riminitas, riminite em italiano talvez seja, não sei exatamente, mas enfim, Santo Antônio, estando nessa cidade, em determinado momento teve muita dificuldade na pregação, porque os hereges não deixavam, não aceitavam, o herege é uma coisa dura, entendeu ou não? O herege é uma coisa dura, suportável, amarga, desagradável, que é um tipo orgulhoso, o herege é um tipo orgulhoso, suportável, ele quer enfiar o erro dele na cabeça do outro, o outro mostra que é verdade, mas não adianta, entendeu ou não? É como o disco riscado, ele vai, 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 fica, entendeu ou não? Então, o herege, podia definir, o herege é um disco riscado, se fosse mais na modernidade, na modernidade antiga, né, porque tem gente que nem sabe o que é disco, né, porque o disco já é coisa do passado, que tinha que colocar aquela agulha e tal, mas enfim, o herege é insuportável, né, e ficaram em cima de Santo Antônio, Santo Antônio tentando fazer apostolado na cidade, ia lá o herege, tentava fazer, atrapalhar a vida dele, falavam lá do Santo Antônio, alguns do povo acreditavam, sempre tem gente meio despistada, né, sempre tá meio fora do caminho e acredita no erro, né, então vai lá, o herege falava e o povo ia lá atrás do herege, né, uma cidade inteira, e às vezes aconteceu, né, a história da igreja é mais do que uma cidade, várias cidades, né, uma região, regiões grandes, né, pra não dizer país, né, basta ver o que aconteceu na Alemanha, com o que Lutero fez, o país inteiro atrás dele, porque realmente, é, o herege às vezes ele arrasta, e acaba fazendo esse caos, né, então aconteceu isso lá com o Santo Antônio, ele sofreu na mão dos hereges, chegou uma hora que o povo não queria aceitar a pregação, ele tentava pregar, não aceitar, o super pregador com o Santo Antônio, ficou até com a língua incorrupta, não sei se sabiam, qualquer dia eu vejo se eu consigo, eu tenho uma foto dessa língua dele incorrupta, eu vou trazer aqui num programa, quando eu falar de novo do Santo Antônio, eu vou trazer a língua dele incorrupta, e o negócio não vai, entendeu, nossa, coisa difícil, a língua, acho que as cordas vocais também, estão incorruptas dele, mas não conseguia, o pessoal não aceitava a pregação, ouvia o herésimo, mas não ouvia a pregação do Santo, aí Santo Antônio resolveu abandonar aquela região ali, falou, não dá, aqui não dá, então ele caminhou para a região mais próxima do mar ali, ficou à beira-mar, tem até pinturas que representam ele num patamar de madeira, coisa assim, não sei se foi madeira, ou se foi junto à pedra, eu não sei, já vi as pinturas diferentes, né, ele ficou ali, e começou a fazer uma pregação para o mar, mas não era para o mar, ele fez uma pregação para os peixes, para os peixes, olha que coisa, para os peixes, começou a fazer a pregação para os peixes, ele começou assim, ó vós, peixes, que me ouvis, vós sois agraciados de Deus, porque Deus tanto vos amou, que vós fostes os únicos, que escapastes do dilúvio, é verdade, né, o peixe não morreu afogado, pitoresse de Santo Antônio, né, apesar de ser português, ele morava na Itália, tem umas coisas pitoresse lá na Itália que ele fazia, né, então, vós que não morrestes do dilúvio, nenhum peixe morreu afogado, difícil acontecer isso, então, ele disse, vós fostes amados por Deus, vós passastes pelo dilúvio, vós tal coisa, tal coisa, enquanto ele falava, entende ou não, algumas pessoas viram de longe, e o padre, coloca um parafuso meio solto, agora está falando sozinho aí, aí foram avisar umas outras pessoas, alguns se aproximaram da região, onde estava Santo Antônio, Santo Antônio ali, nem ligou, nem se deu conta que tinha gente perto olhando, porque às vezes a pessoa que pratica a virtude, ela nos liga para os outros, ah, será que estão me olhando? Será que estou passando aqui e estão me vendo? Será que a pessoa fica louca se viver assim, né? Será que o meu cabelo está bonito? Será que eu estou assim? Será que a minha roupa, ela está assim? Não, vai, a pessoa fica louca, fica louca, para ser santo não tem jeito, para de pensar em si, está querendo ser santo com o seu, para de pensar em si, senão a primeira coisa que vai dar é errado, né? Então tem que parar de pensar em si, então ele nem ligou se tinha, não tinha, estava falando ali, apostou o lado para os peixes, e falando, falando, e o povo se aproxima e se dá conta de uma cena, é que Santo Antônio falando para os peixes, de repente, estava ali a água, e da água, uma cabeça de peixe, fixa ali, aquele olhão de peixe, para Santo Antônio, de repente sai um segundo, e olha para Santo Antônio, um terceiro, e os peixes ali, cabeça para fora da água, tem pintura, pode procurar isso aí, tem pintura, várias cabeças para fora da água, olhando Santo Antônio, e ele falando, e vós, ó peixes, amados de Deus, tal, e o povo assistindo, e enquanto Santo Antônio falava, os peixes concordando, concordando com Santo Antônio, o que o povo da cidade não fez, porque acreditavam nos hereges, os peixes fizeram, que coisa, como que Deus às vezes, nos dá exemplos, através da própria natureza, né? Hoje em dia se fala muito de ecologia, podiam começar a contar às vezes uns fatos bonitos, assim, ligados à ecologia, fiz até um curso de ecologia muito interessante com o Dom Jostrom, lá em Roma, um professor indiano, doutor em filosofia, e ele contou muitas coisas da natureza, né? Mas vejam, se fala muitas vezes da natureza, da ecologia, mas podiam pegar esses aspectos, Como que Deus permite uma coisa dessa, para através da ecologia, né? Aquela visão autêntica da ecologia, portanto, uma criação que sai das mãos de Deus, ensinar àqueles que tinham razão, que tinham razão, porque quem segue os hereges, às vezes, perdem a razão, acontece isso, fica meio despistado, perde a razão, vamos pedir a Santo Antônio, martelho dos hereges, que nós tenhamos a alma aberta, para receber a verdadeira doutrina, de nosso Senhor Jesus Cristo, de sua Santa Igreja, e que nós nunca nos desviemos, para a heresia, para o erro, seria a pior coisa da vida, ter começado bem, com as portas do batismo, né? Ali, e terminar mal, que Deus nos livre e guarde, e nos dá graça, de na eternidade, gozar da presença dos santos, dos anjos, de Nossa Senhora. O céu de nosso Senhor Jesus Cristo, se chama Maria, que nós tenhamos a graça, de estar nesse céu, um dia. Vamos então, a bênção final, e repito mais uma vez, hoje rezarei por você. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo, dê sobre ti, permanece para sempre. Amém. Salve Maria. Amém. Amém. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Amém. 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 Amém.